Ocorre hoje a votação em plenário da Câmara Municipal de Curitiba, a cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT. Ele é acusado de quebra de decoro por ter participado de um ato dentro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, na capital paranaense, em fevereiro deste ano, em protesto contra os assassinatos do congolês Moise Cavagambi, do Rio de Janeiro, e de Durval Teófilo Filho, morto por um vizinho, quando chegava em casa em São Gonçalo, também no Rio. O vizinho alegou ter confundido Durval com o assaltante. A gente vai falar, neste momento, com o Renato Freitas, vereador do PT em Curitiba. Ele também é advogado e mestre em Direito. Olá, Renato. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Obrigado. É nóis. Olá, Renato. Tem a informação aqui, Renato, que o seu advogado, Guilherme de Sales Gonçalves, entrou na terça-feira com recurso na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Curitiba, pedindo a anulação do processo ético-disciplinar contra você e adiamento da votação em plenário, que deve decidir pela sua cassação ou não hoje. Eu queria que você falasse sobre essa medida do seu advogado, esse recurso, e também a sua expectativa em relação à votação de hoje no plenário sobre a sua cassação, Renato. Ok. É. Então, tem uma ação que está sendo apreciada pelo Poder Judiciário. É uma ação anulatória e que impede também, em caráter liminar, que seja suspenso todas as ações, os procedimentos, na verdade, dentro desse processo de cassação. Então, um dos procedimentos é o de hoje, inclusive, que é o de cassação pelo plenário. O plenário vai, ou não, é endossar, chancelar a decisão do Conselho de Ética, que foi a decisão pela cassação. A nossa ação, ela se fundamenta em vários elementos que foram irregulares, vários procedimentos irregulares, várias ilegalidades, que giram em torno da suspensão dos agentes que compuseram o Conselho de Ética. Vejamos, o vereador Márcio Barras, por exemplo, que até pouco tempo compunha o Conselho de Ética, ou seja, é um julgador. Para quem está nos assistindo, o Conselho de Ética faz, às vezes, do Tribunal do Júri, do Conselho do Júri, do Corpo do Júri, dos jurados, ou seja, para aquele ato em específico, eles são juízes, eles vão julgar, e por isso eles precisam ser imparciais. E esse vereador Márcio Barras vazou um áudio dele, em que ele estabelecia uma conspiração contra mim e reunia alguns membros do Conselho de Ética para que, antecipadamente, sem ver a minha defesa, inclusive, já expressassem os seus votos e, com esses votos, fizesse pressão, e assim ele dizia, esse era o verbo, pressionar, a vereadora Noêmia Rocha e outros vereadores da Comissão de Ética, que ainda não tinham se posicionado justamente porque ainda não tinha tido acesso a todas as provas, a nossa defesa, como deve ser. E ele não só pressionou os outros vereadores para que agissem em relação a ela, como também a igreja que ela pertencia, falou com os pastores, acionou o Marx Feliciano, o Silas Malafaia, essas tristes lideranças evangélicas nacionais, para que exercessem pressão na vereadora Noêmia Rocha. E, mais que isso, como se não bastasse, ele convidou e trouxe para junto de si, para esse conluio, para essa conspiração, um indivíduo que se chama Oswaldo Eustáquio. E esse indivíduo aí, Oswaldo Eustáquio, foi preso no 7 de setembro porque ele era uma das pessoas que estava levando a sério aquele golpe, que estava arquitetando aqui no estado do Paraná, aquele golpe que o Bolsonaro tentou dar meses atrás aqui no Brasil, e ele foi pego com metralhadora, fuzil, fotos com armamento pesado, junto a autoridades policiais, também golpistas. Então, uma pessoa absolutamente perigosa, esse Oswaldo Eustáquio. E no dia da audiência da Comissão de Ética, em que a vereadora Noêmia Rocha ia começar a ler o seu voto, primeiro, ela disse que a sua pressão arterial estava nas alturas, ali estava com pressão alta, justamente pela pressão que estava recebendo, que não estava bem, que tinha passado maus bocados os últimos dias antes daquela sessão, e na frente dela, 4, 5 metros, estava quem? Sentado esse indivíduo, Oswaldo Eustáquio, ameaçando a própria vereadora. Então, a vereadora já não teve a sua vontade livre de decidir. Esse outro vereador, Márcio Barros, saiu do conselho porque vazou esse áudio. O vereador Sidney Toaldo, relator do meu processo, enviou um e-mail para mim que me chamava de negrinho e falava que eu deveria voltar para Senzala. E do e-mail institucional dele. Então, toda a presunção é de que ele mandou. Se ele diz agora que não, então ele que se desvencie dessa prova, indo até a delegacia como nós fizemos. Então, tem uma série de pessoas aí que, evidentemente, são suspeitas ou impedidas, mas que me julgaram. Então, a gente acredita que o judiciário vai reavaliar essa situação. Exato. Inclusive, essa questão política, o próprio advogado, o seu advogado, está falando que houve violação, portanto, do artigo 12 do Código do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, além dos respeitos aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que a decisão dos vereadores desse Conselho, que votaram pela cassação, parte segundo ele, e você acaba de dizer, uma premissa evidentemente política. Quer dizer, você há muito tempo vem sendo perseguido. Aliás, acho que desde o primeiro desde que você foi eleito, né, Renato? Olha, Marilu, para nós, tudo é inaugural. Quando eu entrei na universidade, eu inaugurei um capítulo na minha vida, na vida da minha família e rompi um ciclo. Quando eu saí lá do fundo da Vila Macedo, em Piaquara, dos barraquinhos de madeira, das ruas de terra, da invasão, aonde a experiência não brota, onde as pessoas, a cidade é dormitório, onde as pessoas vivem ali porque tem relação com o complexo penitenciário ao lado, tinha relação antes com o antigo leprosário, ou seja, um lugar isolado, a gente estava inaugurando. Quando eu entrei na Câmara dos Vereadores, nós também estávamos inaugurando um espaço, tateando, descobrindo a nossa forma de fazer política institucional, porque nós não herdamos o poder simbólico, a tradição, a nossa herança, como fazem os filhos do poder, o governador Ratinho Júnior, o prefeito Rafael Greca de Macedo, o primeiro prefeito da história da cidade de Curitiba foi Borges de Macedo, o Rafael Greca vem de uma nobreza, ele descende da nobreza portuguesa do século XII, então um terço da história de Curitiba foi governado pela família dele, pela família Macedo, nós não, nós inauguramos. E justamente pela gente inaugurar os passos, a gente também está inaugurando, infelizmente, na Câmara dos Vereadores, um novo capítulo, que é o capítulo da caçação. Ninguém, até hoje, na história da Câmara dos Vereadores de Curitiba, foi caçado. A vereadora Kátia Codrit, a vereadora Kátia, a Fabiane Rosa, a vereadora Kátia pegou 41 anos de prisão, não, a vereadora Fabiane Rosa, pegou 41 anos de prisão. A vereadora Kátia dos Animais foi presa também dentro da Câmara, pegou 4, 5 anos de prisão. Outros vereadores foram, inclusive, presos também. E nenhum deles recebeu uma reprimenda tão severa. Nenhum deles foi caçado e nem suspenso o mandato. Peculato, rachadinha, formação de quadrilha, tivemos outros casos de assédio sexual, assédio moral, racismo, nepotismo cruzado, tantos outros casos que passaram batido. Mas nós, infelizmente, estamos inaugurando também essa história nesse capítulo triste da Câmara. Entendi. Renato, falando do episódio, lá atrás, quando houve esse protesto na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, enfim, você não cometeu nenhuma violência em relação... Até o próprio padre falou, não, já tinha acabado a missa e tal. E, inclusive, você não bateu boca nem com ninguém, nem com o padre. Eu queria que você falasse desse episódio e também do simbolismo dessa Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que tem por trás justamente uma história muito importante que eu gostaria que você falasse nesse momento, Renato. Olha, Marilu, era um dia 5 de fevereiro, né? E dias antes havia tido o brutal assassinato do Moís. Logo depois, ocorreu a morte covarde, brutal também, do Durval, que era um homem negro que estava chegando em casa. E o seu vizinho disparou e matou porque, pela cor dele, acreditou que ele poderia ou deveria ser bandido. isso daí instaurou a injustiça praticada em qualquer lugar. É uma ameaça à justiça em todos os lugares. Principalmente para nós negros. Principalmente para nós negros que moramos em Curitiba. E isso aí instaurou em nós uma sensação de insegurança, de revolta e de injustiça ainda maior do que a gente já sente no cotidiano. E fomos e organizamos essa manifestação para o dia 5 de fevereiro junto, conjuntamente, com as principais organizações e movimentos negros do Brasil. Porque todos se manifestaram nesse mesmo dia, nesse sábado, dia 5 de fevereiro. E nós também. E fomos lá na manifestação e escolhemos o Largo da Ordem, que é o centro antigo daqui de Curitiba, que tinha o caminho dos tropeiros, que tinha os espaços onde se dava a venda de escravos antigamente, o Pelourinho e também essa igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Uma igreja construída em 1700 e pouquinho por pessoas pretas e para exclusivamente pessoas pretas. E por quê? Porque os negros professavam ou defendiam o regime do apartheid? Obviamente não. a igreja era exclusivamente para pessoas pretas por uma imposição da sociedade branca, curitibana, que não deixava as pessoas pretas adentrarem as outras igrejas. E por isso foi dado aquele espaço unicamente para construir essa igreja. E o espaço, sabe qual era, Marilu? Era um cemitério de pessoas pretas também. Um cemitério negro na cidade que foi dado para ser construída uma igreja. Então aquela igreja é também um suntuário das almas. Embaixo dela é um cemitério. Então você imagina o nível de ancestralidade, de simbolismo ancestral, de vínculo e pertencimento histórico da população preta de Curitiba a essa igreja em específico. E por isso a gente marcou lá. E a manifestação que era para as cinco horas começou de fato umas cinco e meia. Como todas as manifestações, as pessoas vão chegando, fazendo cartazes, trazendo. E nessa manifestação que começou cinco e meia, tinha uma pessoa que vale muito a pena a gente lembrar sempre da presença dele, que era o Quintino Corrêa, um jovem negro de Guiné-Bissau que morava em Curitiba. E ele estava na manifestação com um cartaz Vidas Negras Importam e ele próprio era um sobrevivente de um ataque racista aqui em Curitiba porque na véspera do Natal, do ano passado, ele estava indo para o trabalho no dia 23, de manhãzinha, seis e meia, sete horas, de bicicleta, e uma pessoa branca o chamou, ele olhou e recebeu dois tiros. Foi baleado. E toda a colônia, todo o grupo dele, toda a associação dos imigrantes africanos e principalmente os guinenses, foram até a delegacia e exigiam uma investigação porque no centro da cidade aqui tem muitas câmeras Curitiba, muito controlada, tem inclusive câmeras de reconhecimento facial. E deixaram na gaveta, deixaram na gaveta, quando foram mexer, já tinha dado 40, 50, 60 dias, as imagens das câmeras já tinham sido todas apagadas, não houve investigação, o caso foi arquivado, ele ficou mal, tentou fazer um transplante de fígado porque foi afetado, não tinha os documentos de permanência no Brasil, tinha ainda, infelizmente, um visto muito precário, não foi dado a ele o direito de fazer o transplante. Dias depois da manifestação, foi em fevereiro, ele infelizmente veio a óbito. E ele foi uma testemunha da necessidade que infelizmente os negros no Brasil têm de sobreviver da inviabilidade, da impossibilidade de viver e viver dignamente, viver em abundância num país tão racista como esse. Então, e ele estava lá também, e 5h30, terminou, e já estava terminando, a missa do padre, mas 5h40 já havia terminado. E por isso, só depois de terminar a missa, ele começa nos informes o que está acontecendo lá fora, vocês estão ouvindo, está no circuito interno da igreja, estão ouvindo, o que está acontecendo lá fora, parece uma bagunça, e tal. E daí ele termina logo, ele fala umas coisas assim e termina a missa. Daí sai, tem 14 fiéis, todas as pessoas mais idosas e brancas. Está tudo filmado e saem essas pessoas todas. E daí ele vai até o fundo da igreja, tira também a batina dele e tal, e vai até a frente da igreja. Ao invés dele ir até a frente da igreja, perguntar o que está ocorrendo, se solidarizar o movimento, acolher o movimento, se não por vocação, por ofício. Não. Ele sai com o dedo em riste, por que não vão fazer em outro lugar? Essa praça é lugar para fazer manifestação. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão gritando, fazendo tanto barulho e não sei o quê? Em nenhum momento ele quis saber de fato o que ocorria. E veja que contradição. Ele que administra uma igreja que para a gente tem tanto valor, principalmente para nós negros e cristãos, como é o meu caso, e o caso da maioria que estava naquela manifestação, o caso da maioria dos negros no Brasil, inclusive, e não teve essa solidariedade. Então, algumas pessoas começaram a falar, não, mas veja bem, a gente não está incomodando, a gente está se incorporando, porque a igreja é dos pretos e o padre de olhos azuis tem um sobrenome alemão, lá do interior do Rio Grande do Sul, daquelas colônias alemãs que tem lá. Mas, quem somos nós? Nós não fazemos acepção de pessoas, nós condenamos a acepção de pessoas, a discriminação, mas é evidente a contradição de interesses aí. E daí, alguém falou, o senhor está sendo racista. Quando alguém falou que ele estava sendo racista, sabe o que ele fez, Manilu? Ao invés de ter um espírito pacificador, apaziguador, ele fez assim, isso também está filmado, ele fez assim, joinha, sabe? E daí, fez assim. Daí, as pessoas, daí, as pessoas começaram a se revoltar racista, daí começaram a fazer assim. E daí, lá fora, do outro lado, porque eu não estava nesse bolo discutindo com o padre, porque eu sabia que boa coisa não daria discutir com o padre. Eu estava lá no fundo, no meio da praça, e daí alguém perto de mim falou assim, olha, pelo que eu estou ouvindo ali, nós não estamos dentro da oração do padre, e nem dentro dessa igreja, nas orações dele. E daí, outra pessoa, então, entremos na igreja e façamos a nossa própria oração. E isso, as pessoas foram contaminadas por essa energia. E nós, de fato, já que a igreja estava aberta, a missa já tinha terminado, nem o padre mesmo estava lá dentro, a gente decidiu entrar na igreja e fazer a nossa própria oração. E entramos na igreja com todo o respeito, nenhum momento foi dito para a gente não entrar, ou uma vez que entramos não foi dito para a gente sair, não tocamos em nada, sentamos, todas as pessoas sentaram alinhadas ali na frente, e nós fizemos uma prece, um clamor, para que Deus nos ouça e para que o Brasil também nos ouça. E deu certo esse clamor, eu agradeço muito a Deus, porque hoje o Brasil todo está ouvindo as nossas dores e sabe que viver em Curitiba sendo negro é muito difícil e não deveria ser. Infelizmente, a causa da nossa manifestação foi novamente apagada como consequência do racismo estrutural, institucional e também interpessoal. E o método da nossa manifestação, esse sim, foi evidenciado porque esse foi manipulado, editado para caber nas fake news e hoje virou pretexto para os pedidos de cassação. Exato, agora a gente tem apenas um minuto que o programa já vai encerrar, Renato, você pode ficar inelegível por oito anos caso você seja cassado. Como é que você recebe, enfim, essa decisão caso seja tomada essa decisão pela cassação? Olha, com paz em primeiro lugar, com alegria no sentido de que o maior objetivo nosso, eu acredito que talvez por linhas tortas, mas foi atingido, que foi de realmente mobilizar toda a Coritiba e até o Brasil nesse caso, para que eles nos ouçam, ouçam os nossos clamores, ouçam a voz do Quintino Correia, a voz do Moise, a voz do Durval, a voz minha mesmo que fala agora, que tem a oportunidade de falar agora e para que futuramente verear é abrir veredas, caminhos. Os caminhos que eu abri como vereador, eu não tenho a vaidade de eu próprio ter a necessidade de percorrê-los, não tenho essa vaidade. Acredito que esses caminhos que nós abrimos até aqui serão percorridos pelas próximas gerações, que dotadas de mais informação, mais organização política, mais força e mais fé vão chegar ainda mais adiante. Então, estou em paz, paz de espírito. Renato, eu quero te agradecer demais aqui a sua participação no nosso Jornal Brasil Atual e, enfim, conte sempre conosco que eu sei que você vai continuar aí na luta, e conte sempre aqui com a Rádio Brasil Atual com a TVT, viu? Um forte abraço para você, Renato. Obrigado, Marilu, estamos juntos, bom dia para quem é de bom dia, estamos juntos. Bom dia, querido, bom dia, paz e amor, ele fez assim para quem está no rádio, aquele paz e amor gostoso. Renato, um beijo para você, viu, meu querido, até mais. Até. A gente conversou aqui com o Renato Freitas, vereador do PT em Curitiba, advogado e mestre em direito, onde a Câmara Municipal de Curitiba deve decidir em plenário hoje, se o mandato dele será cassado ou não. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.